E agora é hora de mandar um beijo para os nossos seguidores que nos acompanham na nossa live do Facebook da TV Ponta Verde SBT. Olha só, Matheus Vinícius, de Cruz das Almas, me encontrou ontem fazendo uma matéria na praia, né Vinícius? E não quis me atrapalhar, pode parar para conversar comigo. A Mari Tenório, super beijo Mari. Ágata Silva, super beijo Ágata. Ágata, Norte-Oeste, falando boa tarde aí para a gente, para todos os telespectadores do Tudo de Bom. Ágata, Cris Albuquerque, boa tarde Cris. Maria Bethânia da Silva, oba, começou o Tudo de Bom com a Estela, é isso mesmo, estou aqui substituindo o Monique Freitas, que está de férias, curtindo aí o São João de Caruaru. E aí, nós estamos aqui acompanhando todos os recadinhos, pode mandar seu recado, tá bem gente? Olha só, mais uma vez, a paróquia de São Pedro está na Ponta Verde, realizando a comemoração junina. Um evento que começa no dia 21 e segue até o dia 30 deste mês. Não é isso, Adson Correia? Conta pra gente. Essa festividade ocorre na paróquia São Pedro, na igreja mesmo. Lá tem um pátio na entrada e as pessoas vão ficarem acomodadas ali. Ali tem comida típica, tem dança, tem atração musical. E para trazer melhores informações sobre esse evento, que começa no dia 21 deste mês e vai até o dia 30, eu converso com o professor Ascani. Professor, então vai ser um evento grandioso, podemos dizer assim, né? Exatamente, meu querido. E vocês aqui da TV Ponta Verde, mais um ano, divulgando essa festa. Essa festa acontece, é um verdadeiro milagre que acontece todos os anos, para juntar um exército de pessoas, de doadores e participantes, de mais de 200 pessoas. Uma festa que não tem nenhum incidente, não tem bebida alcoólica também. E todos os paroquianos, empresários, o governo do estado, através da Secretaria de Cultura, o governador Renan, o prefeito Rui Palmeira, chegam junto para que esse evento aconteça e que todos fiquem satisfeitos. Já começa a apresentação de quadrilhas no dia 21 mesmo e vai até o dia 21. Qual é a atração musical e quais são as quadrilhas? São diversas, né? Pois é, todos os anos. A festa começa no dia 21, vai até 29. No dia 30, nós temos uma ação social. Nós pretendemos atender mais de 500 moradores de rua nessa ação social. E na parte da tarde, a procissão do padroeiro, fechando então os eventos. Durante os dias de 21 a 29, teremos a apresentação de trios, coco de roda, quadrilhas. Normalmente, os cocos de roda e quadrilha, os campeões, né? Sempre reservam uma agenda, uma data para participar da paróquia de São Pedro, da fagina da paróquia de São Pedro. Agora, o horário, sempre à noite? Sempre após a missa, a missa começando às 19 horas, terminando ali pelas 8, 8h30 da noite. E aí, terminou a missa, começa a parte festiva, né? Para ajudar é fácil. É só comprar a comida nesse pátio que todo mundo conhece, lá que fica em frente à igreja. Tem a comida, tem vestimentas, tem lembranças, tem de tudo um pouco para poder ajudar nessa arrecadação de fundos para a paróquia. Pois é, e outra coisa também forte nessa questão da arrecadação são os empresários, que são também paróquianos, que se juntam e participam ativamente. E o governo do estado, através da Secretaria de Cultura, também participa fortemente para que essa festa aconteça com tento. Professor Ascânio, tem algum site, alguma rede social que a população possa ir lá, conferir as atrações, se programar para um dia? Pois é, nós temos a nossa conta no Instagram, São Pedro Maceió, e temos a nossa conta também no Facebook, Paróquia de São Pedro. Eu conheço a festa da Igreja São Pedro, moro ali no bairro e aprovo, viu? É realmente uma delícia. O meu filho Luca adora. Tem que levar a criançada, é uma festa bem para a família mesmo, viu? E já que a gente está falando de festa, de coisa gostosa, vamos para um assunto mais gostoso ainda? Olha só, o que eu mostro para vocês? Falar de coisa gostosa. Qualquer hora do dia vira especial quando você abre um chocolate da Vitamassa. E a família chocolate cresceu. Agora você encontra essa maravilha em três versões. Chocolate tradicional, chocolate pra já, que é a versão wafer de bolso para um lanchinho rápido, e chocolate mais. Uma delícia de biscoito, todo coberto com chocolate. Tudo isso em sabores incríveis. Meio amargo, ao leite, intenso e chocolate branco. Vai ser difícil escolher o seu preferido, hein? Vai ser difícil mesmo escolher. Para cada momento, um chocolate diferente. Escolha o seu. É bem gostoso. Experimente. Chocolate é da Vitamassa. Acesse as nossas redes sociais, arroba Vitamassa Oficial, e fique por dentro das nossas novidades deliciosas. Esse já vai ser o meu lanchinho hoje, na reportagem, que ainda vou sair para fazer matéria, viu? Olha só, na sua casa tem brinquedo, que não é mais usado, e que está em bom estado de conservação? Se tem, então se liga nessa campanha, que o Instituto Médico Legal de Alagoas está fazendo, para ajudar crianças vítimas de violência. Vamos ver a reportagem? A campanha do IML para arrecadar brinquedos existe desde 2014, e foi criada pelos próprios funcionários, sensíveis à situação das crianças vítimas de violência. É muito importante para poder quebrar o gelo, digamos assim, das crianças que são vitimizadas, muitas vezes em casa, por parentes ou agregados, e a criança não sabe se expressar muito bem. Então, nesse ambiente, você começa a quebrar esse gelo, a dar esse acolhimento inicial, antes que a criança se submeta ao exame pericial. A campanha recebe brinquedos novos e usados, para que as crianças possam levar para casa. E assim, diminuir um pouco do trauma sofrido. A gente pede brinquedos, que não estão mais utilizados, as crianças cresceram por aí, então se puder doar esses brinquedos, porque vai ficar, fazer parte do nosso acervo, esses brinquedos vão ser dados a essas crianças, que procuram o IML, que são vitimizadas, e depois desse acolhimento, ela pode muito bem levar um desses brinquedos. Então, por isso que tem que estar sempre renovando o estoque de brinquedo. E quem puder doar, é só ir até a sede do novo IML, que fica na Avenida Luiz Avelino Pereira, sem número, no bairro do Tabuleiro do Martins, na parte alta de Maceió, viu? Ajudem! Depois dos comerciais, a gente vai falar sobre o Junho Laranja, que é o mês que combate a leucemia e a anemia. Fica por aí, que eu volto rapidinho, viu?